Fala rapaziada, salve salve, recadentes do vídeo Tô me estreando um quadro novo no canal Tá acontecendo bastante na live, então primeiramente Se você não quiser perder ou se você quiser acompanhar Melhor, gente.tv barra pimenta O nome do quadro é meio que Revolução, tá ligado? Ficando melhor pra galera É o nome que a gente tá utilizando Dia 19 do 7 rolou uma live do baiano E teve várias pessoas E um assunto proposto era utilizar o voice Na solo Q e basicamente Eu comecei a usar hoje, fui jogar um game Um maluco, propôs entrar no discord Eu gostei e agora eu tô fazendo todo o jogo Todo o jogo invita a galera, então se você aí Quiser entender melhor como funciona Basicamente é isso, você chama a galera do seu time Pra ir discord e joga ultra hard com comunicação elevada Eu convido vocês a testar em todos os elos E depois me dar o feedback Bora pro vídeo e ver como a revolução aí da solo Q Está funcionando e tá indo Eu acho que daqui pra frente, daqui uns 2, 3 meses O nível da nossa solo Q vai aumentar bastante Seguindo esses princípios, eu quero ver como vai funcionar Isso no prata, no ouro, no platina E é isso rapaziada, se quiser utilizar o discord Discord.gg barra pimenta Podem utilizar o discord, fiquem à vontade Se eu ver que as salas estão muito lotadas A gente libera mais vaga pra geral É isso aí, vambora aí Hashtag revolução Revolução, quem quiser colar, chega aí Vamos ver revolution Que é a revolução? Revolução é revolução Não, quem for colando, vou puxando Só entrar em alguma sala e falar o ninho Ranger 1 Eu Ih, olha lá, nem fudei no colo Chegue um pouco mais perto Alô, alô Alô, e aí, mano? Revolução é a pesa Não, eu tô convertendo o Ranger aqui já, né Ranger? Grande Ranger aí vai trazer conhecimento Para nós, meros mortais da solo Q Esse jogo aqui vai jogar mid-bot É aquele negócio até aqui, tu e deus aí no top, velho Amei, né, cara? Provavelmente o Voli vai começar a blue side Ah, Pede Cris, eu quero perguntar O melhor pra Voli é fazer full clear do Blue Que ele termina 3 e 10, level 4 Olha o Voli aqui Ah, eu vou saber Se pá, que é melhor você guardar a trinket, né? Olha lá Entra ali Tô subendo Eu posso parar a B dele Eu tenho lente, viu? Eles não invadam a level 1, não Level 1 deles é pai, a Volibear é muito pai a level 1 Guarda essa sua trinket ali, velho Provavelmente eu vou invadir o top Beleza, beleza Porque ela dá muita vontade pro bot mid Olha ali, velho Falou, falou, falou Você vai vir depurar a galinha ou agora? Vou agora Olha, ele apareceu reto aqui, velho Acho que ele não deu list não Ele vai flechar, né? A bot deu list Ah, a bot deu list É, a bot deu list mesmo Ah, eu vou só formar e vou 3 bot, provavelmente Não deixa ele destacar muito a wave aí que eu quero pegar o caranguejo aqui depois Eu consigo guardar a galinha dele O Voli pode fazer 3 campos e top também, viu? Sim, sim, eu vou resetar a wave aqui pra voltar, tá ligado? Eu vou ver se o Voli tá na jungle aqui do top Ah, ele já fez aqui, ó Eu tô bot aqui, você é flash ou pk? Ah, o Voli mid Ah, flash Flash, flash Flash do Voli, mano Nice Morreu Ele vem pro top, eu tô aqui Ó, matei o Voli Não tem flash, não tem flash Morte, morte, morte Vou virar na Syndra aqui Ah, tá, ela não tem flash Como que eu só dei? Não, 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 não Eu não vou dar muita wave, muita wave Ih, a Vayne morreu também Ela tem flash, viu? Boa A Syndra vai poder se mover em 10 secs, tá? Eu vou ajudar a puxar aqui Mas ela tá sem mana, acho que ela vai dar B, mano Se ela não der B, ela tá sem, mano, zero de mana, velho Vou ter lá na boca dela Ela tá sem flash Ela vai keepar a wave, pelo menos Ela vai guivar oi O Aurélio não tá aqui ainda Minha oi vai voltar e vai ir pra frente aqui, velho Eu não tenho argin não e não tenho como Ele pode só ir pra torre, tá ligado? Só cuida pra não tomar o dive aí e exigir, velho Não, não, não é dive, a minha oi vai avançar, tá ligado? Eu vou ter que ir pra torre dele, entendeu? Se o Pyke quiser gastar um turno no mid, puxar, cara, não O cara vai vir aqui agora Ah, eu posso mid, mas o boss tá no boss Eu vou tentar, velho Acho que só nós dois dá bom Vale a pena, mas ele não morre, não O vôlei pode chegar, salinha Ele pode ir pro espelho de cima, velho Nossa, errei o que? Acho que ela morre, não? Tá sem flash Pô, pô, tá de boa Ela tá muito low e a wave tá frisada ainda Tá de boa, só deixa frisada A start é o que? Dava bom Ô, Pyke, você não quer vir aqui no vôlei? Não, velho Aqui, velho Ele tá topside, o vôlei ainda No top? Porra, mano, eu vou colar o boss e pá, velho Os caras tão, tipo, jogando muito mal aqui Ô, P.K., quem flashou? Ninguém, os dois tá aceitando Eu vou ter ghosting 15, velho Dá pra chegar pro tasso Tá premido também, o Ranger tá frisando bem ali É, minha wave ficou boa aqui, tá de boa já Ô, Aurélio limpou Nossa, eu saio drag e vou muito a wave, velho Se eu matar ela agora, só acaba o jogo, velho Dá pra fazer drag também, mano Ela não tem flash, né? Não, não, não tem flash Eu tô descendo por aqui, se você quiser pegar ela Vai... Ah, eu vou flashar nela, se liga Ô, o chat, Pimp Nossa, eu vou botar pro toro Nice, muito bom, mano Dá pra fazer drag, mano Eu posso puxar e te ajudar É melhor pra eu dar B Eu posso largar uma ward pra você e vou dar B, tá? Só cuidado com o Aurélio Que eu tenho que ficar no top aqui pra pegar meu 6 Eu não vou ajudar nesse daí, não Nossa, o vôlei tá bot O Aurélio pode dar B e ir com E aí no drag com o Q Acho que miu esse drag aqui, velho Ó, a gente pode matar ele aqui Posso explicar sem flash, tá morto, tá morto, sem flash Alguém mata o vôlei? Ó, tem B, cuidado Vai slowzinho que eu mato É o Aurélio Só sai, só sai Eu tenho ult do vôlei É free reset pra queen, mano Eu tô muito na frente Pô, dá pra eu resetar e medir A Syndra pode ir top, mano Não, não, eu vou resetar e aí eu posso se mid, tá ligado? Ela tem flash agora Qualquer coisa é o Pimp, dá pra eu vir aqui também, ó Se tu quiser, eu vou reto Eu acho que eu vou... Não, mas aí tu não dá B Aí tu não dá B, vai reto, pô Tá suave, vai destacar o vôlei no mid, mano Pode fazer o que quiser, vai ter pra aqui Eu tenho ult do vôlei também, mano Eu acho que a gente vai direito, hein? Eu tô com muito campo top, mano Mas o EZ tem que resetar, mano Give us campo top aí, Pimp Vem cá, forçar aqui embaixo Ou você pega o vôlei do top também, mano O Aurélio não tem TP, eu acho que você pode... Ó, o vôlei aqui, você consegue vir aqui? Consigo, consigo Ele não tem flash ainda, mano Bora? Ah, ele gastou o quê? Gastou o quê? Ai, cara Peguei Vem na etapa, eu morri logo Não tem ult do vôlei mais pra dive, vamos Seleção 3 Mano, eu boto se quer que alguém venha aqui Eu faço nível 6, o Drake A hora ele fica, a gente mata também, mano Mano, é só matar, velho Acho que ele vai sair Finaliza com essa vida Tem sim, se ele não conseguir usar o E Se tiver tomando dano Tá, vou deixar que eu mate É bom tirar Vou pegar ele no E Consegue Consegue? A luz closed Só puxou aí Leva ele aí Ah, ele não tem TP, né? Cara, se ele não ficar pro dive, você pega as briques aí, velho Dá pra extortar o Aralto aqui Aham, aham Vou resetar o wave aqui, eu deixo pro Aralto qualquer coisa A saída deu B? Morreu Ó, o vôlei mid Ele acabou de fazer o blue, o lobo dele tá up, tá? Eu não tenho mana pra dar R e ir lá Ó, o vôlei não apareceu bot side, hein, mano Eu acho que ele tá fazendo o lobo dele, velho Quase certeza que ele tá fazendo o lobo dele Esse Aralto aqui, vocês acham melhor aonde? Acho que larga pra Queen Dá pra divear esse cara aqui, forçar play nesse cara, tá sem flash, sem TP, mano Mata ele, joga Aralto e leva a torre, velho Aí cê me livra no mapa também É, então só usa no top, eu acho o Aralto É melhor garantir o drag antes de fazer isso aí, não? Tem muito tempo ainda pra barricada cair, a gente pode segurar esse Aralto aí Eu tenho full power, ela não encontra a Mara Wave não, mano Eu tô bot aqui, hein Ah, o vôlei pode tá aqui Ó, o vôlei tá aqui já Só dali, só dali, só dali, só dali Ó, o vôlei aqui Tá de boa, a gente ganha, a gente ganha Batei o Aurelion aqui no top Pega, vem Nice Nice Ah, cê ainda tá misto Tá saldo ela Tentou de sair, gente Tô de gosto Vai pegar? Vôlei A saída da civil, se ela subiu pra cima aqui Ela meou, ela não tem Ela não tem flash, tá? Cuidado com o Aurelion resetando aí, velho Ela tá top, tá top Eu preciso ficar mais uma wave na real pra fazer o vôlei Ó, vôlei aqui, ó Consegue alguém vir aqui? Eu tô resetando e vou top Ele é quanto que é o CD load dele, alguém sabe? Não tem, com certeza não tem Com certeza não tem Ó, a Syndra meou, ela chega em 10 sec no top aí, mano Ó, eu saí pelo Pinstoro Ó, a gente quebra mid, bate no mid aí, ô PK Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí, tô suave Dá pra matar aqui também, viu, Pimp? Não tem ulti ele, não tem flash, quer dizer Ó, eu vou ter uma passiva aqui e vou dar um E nele, tá ligado? Eu morreu, 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 morreu Tá aqui? Nada Matei, matei, matei Ah, a Syndra meou, mano, acho que ela deu B Ah, já caiu já Vem pra ir comigo aí, por favor O volume só pode dar bot, mano Eu posso ir bot reto daqui, tá? Não tem nada no top Eu posso, eu vou esquizar Ó, vamos usar a pena pegar esse red dele aí, mano Tenta desestacar o bot aí, puxar um pouquinho A Syndra não tem flash, pega, dá pra pegar, dá pra pegar Acho que ela tá morta Acabe com ele, senhor A Karma tá subendo Cuidado, cuidado Dá um W, dá um W Ó, o top vai estar Eu posso ir top, você pode ficar mid se quiser, mano Beleza, 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 beleza É isso então, né, galera? Acabou o jogo já Mano, mas eu bot feta é que, tipo, é da hora às vezes, tá ligado? Nem sempre vai dar certo assim Mas, tipo assim, querendo ou não, a galera aqui já tem uma noção melhor, velho Eu joguei com uns caras que ficam meio perdidos, velho Aí é meio foda Ó, ó, olha ali com o bagulho O Vole tá aqui sem útil Eu vazei Ah, eu saí fora também DNA open mid, né, velho? Pudê-se, boa forma Pode pegar, pode pegar Ó, essa saína tá sem flash, vou matar Ó, vou matar essa saína, peraí, peraí, peraí Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Calma aí Agora Agastou aí, mano, tá morto Pô, ele não tá no lobo aí, atrás dela, velho Nossa, eu só dei um ataque e saí, velho Tá bom, tá vivo Tá de boa Eu peguei top, tá safe Pega uma hard deep aí, PK Já faz a play aí com o TP do range quando ele exitar Fada que eu vou alertar aqui, eu não posso dar muita cara Eu tô descendo reto no bot, eu tô com o movimento speed de la morte Pega uma hard deep pro range do TP Tá, velho, tá com 1 de vida essa porra aqui dessa torre, velho Tem, tem essa hard aqui, ó, lá longe, porra Dá pra fazer Drake também Ah, dá pra nem lutar aqui pro Drake, exato Já armou É isso, porra Bem na torre Corre Acho que esse cara tá sem flash, velho Correu Correu Nossa, ela resetou agora, tá, velho Vai chegar aí O cara quer sofrer, aí é com eles, velho Eu tô ganhando aqui, tô bem tranquilo Roupem Roupem Ah, tá Ó, vou dar um resão nela aqui e vou correr Do seu lado Pegue na itada dela Ahhhh Aí eu vou ter que roubar É Eu mato Caralho Caralho Esse Aurelia aí, o cara é persistente, hein, velho Mas esse game é dele, filho Esses caras tão muito defendendo, olha que pingo, olha, velho Eita É isso, rapaziada, satisfação, hein Pô, deixa aparecendo a foto aí, deixa aparecendo a foto aí, caralho É isso, valeu, rapaz Valeu, valeu, valeu É isso aí, rapaziada É a revolução, porra Curtiram a gameplay? Tão curtindo a revolução, rapaziada? Eu acho que a revolução é boa até pra quem assiste a live, né, mano? Fica da hora assistir assim Passar um comercial aí, dale, velho Revolution wins, velho Salve, pimp, saudades de tu na liga Salve aí, MonsterBR2 Revolução brava, velho Já escorrega o Prime aí Eu mal não responder a rapaziada durante o game, rapaziada Que, pô, eu tô com três malucos de discord focado no game Eu não vou ficar, tipo, fazendo a live, tá ligado? Eu acho falta de respeito com quem tá, tipo, no game, mas...